Música Voz, subjetividade, expressão e psicopatologia. Esses foram os temas centrais de mais um fórum permanente realizado em maio na Unicambi. A professora Kelly Brandão, organizadora do evento, fala dos principais objetivos. O objetivo dele é dar um panorama geral de pesquisas em diversas áreas, como a psicanálise, a psicopatologia, a fonoaudiologia e a história oral, que se interessam pelo tema da voz. A voz que é um elemento tão constitutivo do nosso psiquismo, a voz que nos seduz, a voz que nos assusta, a voz que está presente nos nossos pensamentos, delírios, nas nossas narrativas. A voz tem um papel importante na constituição do ser humano como pessoa, desde a gestação. Érica Parlato explica. O bebê já é capaz de ouvir desde dentro da barriga. Então, a partir da 26ª semana de gestação, ele vai nascer com 40. Desde 26, ele já tem condições de estar ouvindo o que está acontecendo ao redor dele e de estar ouvindo os próprios barulhos internos do corpo da mãe, que também comunicam. Então, se a gente corre e o coração bate mais rápido, se a gente está mais descansada, se a gente almoça e tem todo o barulho desse alimento passando dentro do corpo. Então, tudo isso já dá para o bebê uma sonoridade que depois, quando ele nasce, que sai da barriga, ele vai reconhecer. Então, às vezes, a gente fala que tem que fazer silêncio para o bebezinho. Ele não conhece o silêncio. Ele estava num mundo que tinha barulho constantemente. Autismo e voz também se relacionam e há pesquisadores na área. A voz, para a psicanálise, ela não tem a ver só com o som. Ela é mais do que o som. Ela tem a ver com o endereçamento, e que é mútuo entre mãe e criança. A gente não está falando da mãe biológica, a gente está falando de quem cuida do bebê. E o autismo, ou os autismos, eles são paradigmáticos de um impasse justamente nessa primeira organização do que a gente fala do circuito pulsional da voz. A voz é um instrumento de trabalho muito importante em diversas profissões. Quem não se cuida da maneira adequada pode ter diversos problemas. A gente vai abordar principalmente os problemas de voz que acometem os professores e falar de um distúrbio que é chamado distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Então, esse tipo de distúrbio, ele pode acometer pessoas que usam a voz em condições inadequadas durante o trabalho e acabam desenvolvendo algum problema vocal. Esse distúrbio de voz, ele tem alguns fatores de risco, né, que são relacionados ao trabalho, podem ser, desde a forma como a pessoa usa a própria voz, então ela tem hábitos inadequados, ela grita muito, ela faz muito esforço para falar, por exemplo, até fatores de risco do ambiente de trabalho. Então, é um ambiente muito ruidoso que ela precisa fazer um esforço maior para poder ser ouvida pelos alunos, por exemplo, já que a gente vai falar dos docentes, né, dos professores, pode ser um fator de organização do trabalho, então é um trabalho muito estressante, com muita pressão, com violência no trabalho, e isso também afeta a qualidade de vida relacionada à voz. Ana deixa algumas dicas de como preservar melhor a saúde vocal. A gente poderia pensar em cuidar mais do ambiente de trabalho dos professores, então, talvez trabalhar com a acústica da sala de aula, né, melhorar a acústica da sala de aula, melhorar a ventilação da sala de aula, e outras coisas a gente poderia pensar mesmo na saúde vocal, ensinar exercícios de aquecimento para usar antes de dar aula, né, porque a gente sabe que os professores têm uma jornada muito longa, às vezes manhã, tarde e noite trabalhando, né, então fazer alguns exercícios que possam ajudar a diminuir os sintomas. Legenda Adriana Zanotto